Fala galera, beleza? Continuando aqui pra vocês o Bull Simulator, segunda parte, como eu prometi, eu peguei e parti o vídeo e vai ter a terceira parte ainda pra terminar essa gameplay. Valeu, confere aí! O trabalho só vai render mais e mais. É... Vou ver, né, que tô... Venho prometendo algumas coisas aí, como a placa de vídeo, algumas coisinhas. Vai demorar assim, vai, daqui a um, dois meses aí eu vou comprar, tá? Não tô garantindo nada agora. Tô tentando fazer com essa aqui, tá? Eu só preciso mesmo, vamos dizer, de uma placa de vídeo pra ter a qualidade de 1080px pra vocês, trazer mais jogos pro canal, fazer um negócio legal, mas infelizmente... Ó, cheguei aqui no ponto final. Mas infelizmente tá apertado um pouquinho agora. Mas a gente vai seguir. Vamos, vou abrir a porta aqui da frente. Ninguém vai descer, né? Vamos ver se alguém vai entrar. O rapaz aqui vai entrar. O rapaz aqui vai, mas não vai. Mano, não vai esperar muito não. Se não for, avisa que eu tô partindo. E... Vamos ver... Não, vambora. Vamos dar certo aqui. E vamos sair. E vamos sair. É, deu pau aqui no nosso ônibus. Engraçado, quando você tá gravando, acontece mil e uma coisa pra você. Abri a porta, cheio de gente aqui. Ah, por causa disso, ó. Ai, meu Deus do céu. Esse, esse bug simulator tem cada bug que é impressionante. Vamos lá, quanta você me deu? R$2,00. Só a passagem é normal. Opa. Participe aqui, ó. Tá bem aqui, escondidinha aqui, ó. Normal. Ela me deu, a passagem é R$1,80. Ela me deu R$2,00. Opa, R$20,00 não. R$2,00, rapaz. Tem que cancelar tudo. Uma passagem normal. Aperta Enter de novo. Uma passagem normal. São R$2,00. Não é R$20,00. E aperta Enter e Enter. Vamos alterar aqui. Pra alternar assim, você aperta o botão direito do mouse, tá? R$5,00, R$10,00, R$20,00. Pega seu troco aí, minha querida. Arranca o ticket e vai lá. Por isso que tava travando o ônibus, eu não vi, tá? Desculpa aí, pessoal. É que eles enrolam muito pra entrar e... Às vezes a gente... Vou fechar, então, vamos ver se agora vai. Apesar que não era por causa disso, não, hein? O ônibus não tá querendo sair. E ele tá acelerando. Vamos ver se eu engatando tá marcha aqui, eu consigo sair. Puxa o freio de mão. Ah, vai sair nunca, cara. Nossa, fica abastada. Foi mal, pessoal. Essa... Tô distraída aqui, infelizmente. Fiz a burrada de não soltar o freio de mão. Aí não sai mesmo, né? Tô vendo o ônibus acelerando e não tá saindo. Vamos ver. Vamos lá. Bom, pelo menos deu pra cobrar um aqui. Isso já... Já deu pra ver. Pra quem não viu na primeira, deu pra ver como cobra já. E aí, azar, ainda fechou aqui. Parabéns pela minha cagada, eu atrasei a gameplay. Vai ficar maior do mesmo jeito. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Agora eu travei. Agora eu lembro. Nem reparei aqui. Você pode ver no lugar da tela aí superior. Mostra o pezinho aí. Esse pezinho significa que ele tá com o freio de mão puxado. E o rapazinho inteligente aqui não presta atenção. E acelerando o ônibus. Então chega gritando aqui e não andava. Bom, tô fazendo aí, é... Como vocês sabem, o Euro Truck Simulator. Vamos lá. Aqui, ó. Só tô aqui. O Euro Truck Simulator 2, tá? Tô fazendo duas séries. Uma de mods. Como eu disse lá na própria gameplay, eu tô deixando... Cada gameplay que eu acabo, eu tô deixando o mod pra vocês baixar. Cada que eu posto, né? Não que eu acabo. Tô deixando pra vocês, deixa eu dar uma olhada. Pra vocês baixar. Quem tiver algum mod, alguma coisa assim que queira, sei lá, compartilhar comigo pra mim, fazer uma gameplay aí, goste, né? Eu tô aceitando, tá? Eu tô... Eu baixei muito, só que assim, é... Só que assim, é muito difícil também você... Você... Achar os caminhões, assim, porque não é que é muito difícil. É que eu fiz um novo profile. Então, assim, eu tô andando o mapa todinho pra achar a concessionária. Porque às vezes você coloca lá e ele substitui... Substituiu o caminhão que você não sabe onde tá. Ou então é da concessionária que você não descobriu ainda. Aí fica aquela... Fica muito tempo demorando. Então, assim, é... Vai ser um pouco difícil já fazer todos que eu achei, né? Então, deixa eu ver aqui... Aba, subi na calçada ali, mas... Deixa eu ver se eu peguei. Não peguei. Então, assim, é... Eu tô gostando da série, tá? É... Achei uns modos muito legal e tal. Eu queria achar umas cabines mais antigas, Só que até agora eu não achei. Vou ver aí. Se quem tiver aí, quiser mandar pra mim, eu vou procurar mais ainda. Só que... Ah, meu Deus do céu. Essa mulher foi atravessar logo agora. Aí, passou por dedônios. Desculpa aí, viu? Não foi minha intenção atropelá-la. Opa, vamos lá. Agora, essa curva... Deixa eu dar uma olhada como é que tá. Opa, eu peguei lá. Aí, peguei. Desculpa, mas... Não deu. Deixa eu ver, acho que eu peguei o outro também. Peguei os dois. Aí, esse é o problema, pessoal. Se eu soube pegar uma rota grande, Vocês vão sofrer nessas ruasinhas aqui, Porque é o tamanho dessa rua. Você não consegue ter o controle de um ônibus desse. Ainda mais eu que tô jogando no... Arrastar isso aqui sem querer. Ainda mais eu que tô jogando no... Aqui eu já fiz merda. Pode ver que eu já vou, ó. Tá vendo? Então, assim... Nessa parte... Ele é muito... Muito realista. Você consegue ter... O controle realmente do ônibus. Agora não tem mais o que eu faço aqui, não. Eu já carguei. Vai subir a cima da calçada, infelizmente. Eu já tô na contramão. E o ponto tá bem aqui, ó. Ó o rapaz passando por dentro do ônibus, ó. Ó os bugs do jogo. Apesar que eu ainda consegui fazer a curva ali bonitinha. Deixa eu encostar pra cá. Tem que ter paciência mesmo. É só pra quem gosta mesmo. Porque quem não gosta, cara... É complicado, viu? O joguinho bem... Bem dificinho. Vamos lá. Abrir essa porta aqui, ver se vai vir alguém. Deixa eu ver como é que eu parei aqui. Fiquei tudo torto aqui, mas o pessoal consegue... Não consegue não. Fechei a rua. Ó, ninguém vai ou vai? Se não for fechar. Não, vou embora. Então, assim, é... Como eu disse pra vocês, é... Se você for pegar um abril articulado, pega uma... Uma rota pequena, tá? Porque o ônibus vir articulado é muito... Não é que é difícil. É que você tem que ter... Você tem que ter costume, né? Eu não jogo direto. Porque o Google Simulator é um jogo que não tem muita fase. Como eu disse, ele é meio mesmo. Você pega os passageiros, pega o ônibus, pega os passageiros, leva no ponto final e pronto. Acabou o jogo. Então, assim, eu não fiz ainda nem um terço das linhas, né? Eu vou tentar fazer umas linhas maiores aí. É porque... Essa aqui é a menor que tem. Já tá ficando uma hora. Imagina se eu... Se eu pegar uma maior, como não fica. Aí sim eu vou começar a particionar. E mais partes, né? Umas duas, três partes aí por viagem. Pra... Colocar pra vocês aí o Google Simulator, porque eu não vou parar também. Eu quero fazer o mapa inteiro da série pra vocês. Então, assim, vamos acompanhando aí que vai ser legal. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Que... O que eu não souber, eu vou pesquisar aí e vou achar pra vocês. Esses aí que eu coloquei pra vocês são... São um pouquinho que eu sei só. Eu quero descobrir também esse delay, o que faz ele aumentar e o que faz ele abaixar. Eu não sei se é atraso, se é... Manobras indevidas, se é... Não sei. Tem mil e um motivos pra saber o que significa esse delay. Eu já tentei procurar. Não encontrei. Então, assim, é... Nem o jogo, sabe? Eu acho que explicar o que é. Eu nunca consegui ficar... Uma vez eu tava conseguindo ficar com sete só de delay. Mas depois... Subiu aí, nem sei o que aconteceu. Até hoje eu não sei como é que... Sai esse negócio, como é que... Abaixa aí, etc. O que significa quando você chega lá no final. Tá? Mas eu vou... Vou pesquisar aí. Vou... Vou informar pra vocês. Todo o passo do jogo bonitinho. É um jogo antigo. Provavelmente vocês já devem ter visto umas... Setenta, um milhão, três milhões, oito... Oito milhões de gameplays dele. Eu já ia pegar na rota errada. Então, assim... Eu vou virar aqui mesmo, né? Na contramão, porque... Ó... Senão eu não consigo fazer a curva. É... Então, assim... Eu sei que vocês já devem ter visto todos os comandos, tudo aí há muito tempo. Eu tô fazendo porque eu gosto do jogo, tá? Então, assim... É... Pra quem gosta, cara... Tá chegando aí agora, não conhece o jogo... Acompanha aí. Tem gente que já tem um monte aí também. Quem quiser acompanhar das pessoas também pode. Aí, o YouTube é um canal aberto, né? Então... A gente tá aí pra... Pra fazer de tudo. Quem também quiser me dar alguma dica aí que eu não sabe o que eu tô fazendo de errado aí... Fala aí. Mostra pra mim o que eu tô errando. Pra me fazer melhor pra vocês aí. Porque... Eu aprendi esse jogo na raça. Eu não procurei nada. Então, assim... O máximo que eu fiz foi colocar no modo fácil uma vez aí. Tentar jogar. E... Errei um monte de coisa. Foi um sacrifício. Mas... Assim... Apanhando que a gente aprende, né, cara? Ninguém pegou um carro a primeira vez e já saiu andando. Então... A gente vai... Ó... Se eu tivesse um volante aqui, essas curvas, ela tá sempre perfeita. Felizmente não sai por causa do... Nosso querido volante que falta. Mas... Logo, logo, eu acho que... Se existir algum G27 ainda aí... Abandonado, pra me esperando... Eu compro ele. Vou aqui chegar... Só que quando também, só deu sábado. Vou esperar um pouquinho aí. Vamos ver aqui que ele... Reserva pra gente no futuro. E no futuro do canal. Vamos lá... Vai não? Ah, tem gente pra descer. Não abri lá as duas portas. Esquecido. Ó... Ela tá... Ó, desceu lá atrás. Número 3. Fecha lá atrás. E abre. E no...